Amanhã, nas páginas do JN. A C&A inaugura a sua loja em Ponta Grossa nesta quinta-feira. E hoje, também, quais são as vagas oferecidas pela Ambev em Ponta Grossa? O município de Prudentópolis está em festa. Começa nesta quinta-feira, a quinta edição da Festa Nacional do Feijão Preto. Todos os detalhes vocês conferem no caderno de cultura. Em cotidiano, você confere informações sobre a guarda municipal de Ponta Grossa, que passa a utilizar um armamento não letal. Na editoria de política, o Tribunal Regional Federal autorizou o início das obras da usina CTR Furnas. Confira detalhes na edição desta quinta-feira. Jornal da Manhã, o mais influente dos campos gerais.